Fala, nação rubro-negra! Saudação, rubro-negra, a todos aí! Galera, iremos trazer algumas notícias aqui sobre o Flamengo e São Paulo, a partida entre Flamengo e São Paulo no Maracanã, né? Vamos... algumas notícias aqui bastante rápido, né? Então, hoje a notícia que a gente vai trazer é que o Flamengo, né? Em frente a São Paulo, no Maracanã, o horário do jogo é um pouco diferente do habitual, né? Geralmente os jogos, dia de quarta-feira, durante a noite, né? Geralmente é nove e meia. Hoje, no jogo de hoje, vai começar nove e quarenta e cinco, isso mesmo, nove e quarenta e cinco o jogo, né? 15x10, né? É um horário meio diferente do que o habitual, né? Mas é isso aí. O jogo vai ser no Maracanã, o Flamengo tem uma vantagem super boa, né? De dois gols de diferença e obriga o São Paulo a vir aqui no Maracanã tentar pelo menos três gols de diferença para poder avançar e dois gols para tentar levar para os pênaltis. Uma vitória simples do São Paulo não adianta de muita coisa. Então, o Flamengo tem uma vantagem muito boa, vai ter alguns jogadores, o time titular voltando, o time das Copas, só que um ponto importante, o Flamengo tem três, provavelmente três, é... tem três jogadores em... que pode, ocasionalmente, né? Se levar amarelo, fica fora da decisão, né? Então, é aquilo, vamos dizer assim, três jogadores pendurados, né? Que é o... Gabigol, Everton Ribeiro e o João Gomes. Então, esses três jogadores estão pendurados. Se levar o cartão amarelo, não vão participar da final da Copa do Brasil, né? Em relação ao jogo de ida. Lembrando que a Copa do Brasil são dois jogos, ida e volta, né? Então, se o Gabigol e Gabigol, Everton Ribeiro e o João Gomes levar o amarelo, fica de fora da final do jogo de ida, né? Esse aqui, provavelmente, é o time titular do Flamengo, né? Com o Santos, havia Luiz Léo Pereira, Felipe Luizinho e Rodinei. Meio de campo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e Arrascaeta e o ataque, né? Pedro e Gabigol. Então, esse aqui, provavelmente, é o time titular do Flamengo, né? Lembrando que o Arrascaeta, ele... não sei se ele está 100% recuperado do incômodo que ele tem no pubis, né? Vamos ver como que o jogador vai se comportar durante o quê? Durante o jogo, né? Durante o jogo e durante o aquecimento também, né? Então, é isso aí, galera. Isso foi o resumo. Tamo junto. E deixe seu palpite nos comentários.